Não estamos aqui lançando nenhuma candidatura, o tempo não permite, isso ocorrerá no tempo certo e não sei ainda quem terá a responsabilidade de conduzir esta bandeira, mas eu ouso dizer a cada um dos que estão aqui, que o Brasil inteiro, assim como ocorreu com Tancredo Neves lá atrás, com Juscelino algumas décadas antes, hoje o Brasil inteiro acompanha o que acontece em Minas Gerais, sejam os êxitos desse extraordinário companheiro, gestor público mais qualificado do Brasil, Antônio Augusto Anastasia, mas os brasileiros acompanham também esse sentimento invisível, para uns não perceptível ainda, mas que vem subindo as nossas montanhas, adentrando os nossos vales, ocupando as nossas quebradas, silenciosamente, mas de alguma forma se fortalecendo, para quem sabe, dentro de algum tempo, desta mesma honrada tribuna da casa do povo mineiro. Nós possamos estar dizendo, sim, chegou a hora, é a hora de Minas e a hora do Brasil.